Pesquisadores brasileiros analisaram a proteção que a Coronavac concede aos idosos acima dos 70 anos e perceberam uma queda gradativa conforme a idade avança. Com isso, surge uma nova dúvida. É necessária uma nova rodada de vacinação aos idosos para aumentar a proteção? Entenda com a gente em um minuto. A pesquisa foi realizada por pesquisadores brasileiros do grupo VEBRA COVID-19 e os dados mostraram que entre os idosos de 70 a 74 anos, a efetividade foi de 61,8%. Na sequência, dos 75 a 79, caiu para 48,9%. Dos 80 anos em diante, a efetividade foi de 28%. Os dados foram divulgados na plataforma MedArchive e ainda não passaram pela revisão de outros especialistas. Segundo especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo, não há necessidade de uma terceira dose ou reaplicação da vacina. Isso porque ainda não há estudos que comprovem que uma outra dose seria melhor. A melhor estratégia seria a de vacinar quem está próximo desses idosos, pois as chances de se transmitir a COVID-19 diminuem. Além disso, seria necessário manter os cuidados como uso de máscara, higienização das mãos e afastamento social, mesmo com idosos já vacinados. Apesar da redução da efetividade da vacina, outros itens não foram observados pelos pesquisadores, como taxa de morte, internamento ou hospitalizações. De janeiro a abril, foi observada uma redução de 60% de óbitos nessa faixa etária. Quer saber mais sobre a pandemia do coronavírus e a vacinação do Brasil? Então siga acompanhando a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Até mais!